Ô, Armando, me diz uma coisa, eu tava lendo ali, você acha que voto distrital vai dar certo no Brasil? Sabe, chefe, eu tenho um lema, política, eu não discuto, cada um tem jeito de pensar. Tudo bem, tudo bem, eu respeito isso, eu respeito isso. Me diz uma coisa, você acha que o crescimento da igreja carismática, você tem acompanhado isso? Desculpa, mas eu tenho um lema que política e religião, não discuto, porque sabe... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tudo bem, vamos falar de assuntos mais amenos, vai. Seleção Brasileira, você viu a escalação? Aí complica, porque política, religião e futebol, eu não discuto, chefe, sabe por quê? Porque cada um tem o seu time no coração, e aí acaba o jogador que gosta mais do outro. Armando, me diz uma coisa aqui, você acha que vai chover hoje, pelo menos? Eu não sei se eu já comentei com o senhor, chefe, mas política, religião, futebol e meteorologia, eu não discuto. Se você não lê a Veja, é melhor não discutir nada com ninguém. Veja os olhos do Brasil.